Olá gente, tudo bem? Aqui é a Tamires e eu vim trazer para vocês as promoções atualizadas de Natura e Boticário. Lembrando que eu atendo em Taubaté, no bairro Vila Aparecida, você pode combinar comigo para fazer a retirada em qualquer dia de semana no período da manhã ou final de semana a qualquer horário, tá bom? Vou deixar meu WhatsApp aqui na publicação para você poder me mandar mensagem. Dois recadinhos importantes, eu não reservo os produtos, tá? Como eu já tenho comentado nos últimos vídeos, então quem vier buscar primeiro leva o produto, se for a última unidade. E a validade das promoções são Natura, válida até o dia 3 de junho, ou seja, essa semana. Algumas promoções eu já citei no vídeo anterior, então vão até o dia 3 de junho. E as promoções da Boticário são válidas até o dia 13 de junho, então tem 10 dias a mais, certo? Algumas ofertas eu estou adiantando de ciclos próximos, então vamos lá. Aqui nós temos na Boticário o lançamento da linha Nativa Spa Matcha, que é uma linha mais refrescante, ela é unissex, tanto para homem quanto para mulher, que ela não é doce, ela é um cheiro assim que agrada todo mundo. Temos aqui o creme, ah gente, deixa eu só falar. Na linha Matcha, essas promoções são válidas se você levar dois itens ou mais, então você precisa levar, por exemplo, o hidratante mais o shampoo, ou o body splash mais o hidratante, enfim, você pode misturar como você preferir. Então vamos lá. Temos aqui o hidratante Detox, toda essa linha Detox, tá? Ó, efeito Detox contra impurezas do dia a dia. O hidratante tá na oferta de R$39,90 por R$31,95. Esfoliante a mesma coisa, esse aqui é um lançamento, olha só que legal. Esfoliante Capilar Detox. Bem gostoso para você limpar o cabelo, principalmente quem tem cabelo oleoso, né, raiz oleosa e tal, é bem bacana de usar. Aqui temos o body splash, que é um perfume, só que assim, apesar dele ser body splash, ele tem uma fixação bem bacana e tem 200ml, então compensa muito, olha só. Ele tá na oferta de R$62,90 por R$50,35. E que nem eu falei, vale aí tanto pra homem quanto pra mulher. É muito bom esse lançamento. Temos aqui, já adiantando do dia dos namorados, o lançamento Coffee Woman Sense. Esse aqui é o gel hidratante corporal, então ele tem uma textura diferenciada, né, de gel hidratante, bem gostoso. E se você levar dois, cada um sai a R$27,90 cada. Temos aqui, algumas pessoas haviam perguntado no último vídeo, temos aqui o óleo de Nativa Spa Açaí, que tá na oferta de R$59,90 por R$47,90. E você pode levar um item da linha só que já sai nesse preço, tá bom? O açaí é maravilhoso, é um dos cheiros que as pessoas mais gostam, é um docinho bem confortável. Temos aqui da Natura, chegou o desodorante em creme, cereja avelã, que é o todo dia inverno, né, o cheirinho de inverno. Ele tá na oferta de R$19,90 por R$14,90. E dura muito, gente, sério, isso aqui rende por semanas e semanas, de verdade. O rolon e o desodorante em creme dura bastante. Aqui temos um kit que algumas pessoas haviam perguntado, na época do Dia das Mães, esse creme aqui de leite e mel havia esgotado na Boticário e eu consegui comprar agora. E comprei já com preço de kit na oferta, olha só. O kit com hidratante grande de 400ml, ó, grandão. Creme de 400ml, mais dois sabonetes da linha Leite e Mel por R$49,90 apenas, tá? Só que eu tenho poucas unidades em estoque, então se você gostar, já manda mensagem pra você garantir o seu. Porque, assim, tudo que é promoção na Boticário, tudo que é kit com preço, com desconto, esgota muito rápido. E na hora que eu tento comprar novamente, já esgotou. Então, se você gosta desse cheirinho, quer presentear alguém ou quer comprar pra você mesmo, já manda mensagem. Temos aqui a promoção que a Boticário seguiu com essa oferta das colônias de 10ml. Olha só, é da linha Capricho, tem 10ml, tem spray, tá bom? E embora seja da linha Capricho, né, considerada pra adolescente, qualquer pessoa dá pra usar, sabe? Porque são cheiros bem gostosos. Tem esse aqui, por exemplo, que é mais doce, esse aqui tem um cheirinho mais de fruta, esse aqui é um cheiro mais confortável, gourmand, tá bom? E eles estão na oferta, ó, de R$29,90 por R$23,90 a cada. E diquinha, se você quer presentear alguém, você pode juntar o perfume com sabonete ou perfume com algum hidratante e fica um preço bom, porque a colônia é mais em conta. Temos aqui a pronta entrega, promoção no shampoo e condicionador Nativa Spa Verbena. Esse aqui é pra quem tem, ideal, né, pra quem tem cabelo oleoso, porque ele vai limpar bastante o seu cabelo e não vai deixar ele pesado, certo? Da linha Verbena. O shampoo mais condicionador sai a R$69,45. E, gente, o perfume que esses itens da linha Nativa Spa deixam no cabelo é maravilhoso, sério. Seu cabelo fica cheirando como se você tivesse usado um perfume, porque fixa muito, é muito bom. Temos aqui, gente, promoção. Esse aqui foi lançamento, ó, caixinha de sabonete Tâmara e Canela. E esse aqui já tô adiantando promoção também, da caixinha com cinco sabonetes flor de lis. Cada caixinha, ó, de R$19,90 por R$17,50. E que nem eu falei no último vídeo, o melhor item, né, pra gente se proteger é o sabonete. Ele é mais eficaz, inclusive, que o álcool em gel. Então, se você estiver na sua casa, estiver em algum lugar que você tenha condições de lavar a mão, é a melhor opção. Tá bom? Então, cinco sabonetes por R$17,50. Temos aqui, oferta no Del Corporal Refil, da Natura. Você pode escolher, por exemplo, três refis do Kayak, ou três refis do Senhor N, ou misturar como você quiser. Você levando três, você paga R$53,70 no combo. Então, sai muito barato, e aí você escolhe a fragrância que você preferir. Entrando aqui em tênis femininos, temos uma promoção do Kayak que já estava na oferta, e eu adiantei promoção do ciclo que vai chegar ainda. Olha só, gente, um Kayak de R$121,90 por R$89,90, ou dois por R$60,95. Gente, Kayak maravilhoso. Quem nunca usou, ou quem não conhece alguém que já usou Kayak, né, ele é maravilhoso, é uma delícia. E aqui uma diquinha que vai pra vocês. Se você conhece alguém que usa Kayak, oferece pra essa pessoa comprar com você. Então, cada uma fica com perfume, e vocês pagam apenas R$60,95 em cada. Compensa bastante. Aqui temos oferta minha, tá? Isso aqui é exclusiva minha. Esse perfume aqui já saiu de linha, então, quem é colecionador, quem gosta da linha Una e faz coleção de todos os itens, por exemplo, pode adquirir o Una Senses, que é um perfume adocicado. Ele tá na oferta de R$209,90 por R$150,00 apenas. Ele é delparfum, então, poucas borrifadas já são bastante pra você ficar bem cheirosa. Temos aqui oferta minha, exclusiva minha, do Águas Banho de Lavanda, um cheirinho mais suave, bom pra você que usa perfume pra dormir, assim, ele é bem calminho. Tá na oferta de R$64,90 por R$45,00, e olha só, ele tem 150ml, gente, R$45,00, uma colônia de 150ml, está excelente. Temos aqui o Revelar, Revelar bem famoso, ele não vem sempre na revista, ele vem só de vez em quando, então, se você usa, se você conhece alguém que usa, já avisa pra pessoa garantir o dela. Eu tô adiantando promoção, tá bom? O Revelar tá na oferta de R$129,90 por R$94,90. Já pronta a entrega. Temos aqui promoções minhas também, da linha Humor. Temos aqui, ó, qual que é o Humor? De R$104,90 por R$79,90. Gente, descontaço, hein? Você pode comprar o Humor, Pais de Humor, que é aquele verdinho, ou o Humor a rigor, que é de embalagem preta, ou o Humor 2, que é o masculino, de embalagem vinho, ou feminino, química de humor, que é ideal aí pro dia dos namorados também. Então, gente, olha só, descontão. E aqui a gente encerra com a promoção do queridinho, essencial da Natura, né, o masculino. Eu ainda tô adiantando a promoção do essencial tradicional, então, você paga de R$196,00 por R$124,90 cada. Tanto o essencial tradicional, quanto o essencial exclusivo, tá bom? Com embalagem grande de 100ml. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o WhatsApp aqui. Manda mensagem pra gente combinar a entrega e você aproveitar essas promoções maravilhosas. Bom fim de semana, gente. Até mais. Tchau!